Vamos ver se a gente pode ajudar os Kozaits Tô focando na Infanteria de Machadão aqui Atletismo 100 Ah, pode ser esse daqui Primeiro deixa eu ver os Azeray de novo, vai que eles declararam uma guerra agora Ae, eles estão em guerra Finalmente é hora de brilhar O peraço tem tal, lá do teu lado Talvez, não, não. É uma guerra agora Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Vamos conversar mais, filha, quando eu tiver com todo o mapa para eu dispor, eu quero ver você falar não, você é pobre. Beleza, eu estou parado porque eu pedi para andar, caralho. Para nem melhorar essas copas aqui que eu estou com dinheiro apertadíssimo. Preciso urgentemente ir para o front e pegar uma armadura que vale depois de uma casa. Então ela está indo bem para o front, né, também. Caravana é muito instável, tipo, agora deu 34 e começaram a dar 500, é muito doido essas caravanas. E aí qualquer exerciturzinho que pegar ela lá, ela morre. Até bandido às vezes. É, amigos, o sonho da barda de camelo, ela continua firme. Será que um dia veremos uma barda de camelo nesse lugar? Você vai ver? o chocosais nem vem de cabelo né quem é essa dinda aqui, deixa eu ver dinda 45 aninhos oxe, a boca dela é amarela ela é casada olha eu perdendo minha caravana em alguns segundos ela tá naquele exército de Andiha lá, ajudando caravana morrendo em 3, 2, olha tá fugindo de alguém já, tá vendo é, ela foi capturada 3, 2, 1 caravana atacada, caravana morreu cara 10 mil jogado no lixo por isso que eu não gosto de fazer caravana nossa dá licença que eu tô indo embora 1400 maluco aqui todo o império se reuniu por essa briga nossa, a gente tá muito mais mais fraco que eles você é louco? é 1450 ou 200 não vou ter feito aquilo ali não o que você fez na época? é suicídio na época vai se dividir aqui agora tem 390 ah não, tem dois exércitos um de 1400 e um de 1300 esses caras estão com 320 prisioneiros maluco é aí azedou como é que a gente vai resolver essa treta aqui mas pra atacar só de 300 a gente até conseguiria talvez eu acho que eu vou ter que ir lá pro front ita games brigar pelo false já bem vindo eu vou ter que ir lá pro front com esse carinha aqui pegar umas vila, caravana aldeão se bem que não eu não sou pessoal que eu tenho que ser um cara honrado então eu não posso fazer isso mas aqui no momento tá impossível de brigar essas patrulhas mesmo ela dá um spoiler bom se a gente conseguir bater nelas quer ver? só pra checar porque aqui tem tropa elite em teoria então o equipamento elite vai dar uma grana boa pra gente vamos lá vamos lá E aí, filha de boa noite. Para de bater no meu cabelo, filha da puta. E aí, filha de boa noite, filha de boa noite. Filha de boa noite. Filha de boa noite. Caramba, 360 no escopo, foi isso mesmo? Street Fighter vs Tekken, nunca vi. Na minha época era Marvel vs Capcom. Hum... Toma! Acertar a cabeça não dando bom. Hum... O cara foi catapultado do cavalo e atropelado do meio do ar, velho. Sem... Sensacional, velho. Tiger Veiga. Veiga ligou na garrinha. Tiger... O que é Tiger? Tiger do Street Fighter, só lembro que era o Sagat. Tiger, Tiger Overcut. Um... Investimentos... Investimentos... Investimentos para a guerra aqui, ó. Necessários... E aí, ó. Já peguei umas coisinhas boas para vender aqui. Vamos ver se consigo voltar agora para vender elas, né? Era mulher com bandeira? Nem viva, né? Não. Vocês não estão pensando em atacar esse cara aqui não, né? Não dá, velho. Tem que juntar aquele de 80 ali também. Cavalo de Batalha Imperial. Montaria. Muita capacidade de carga. Melhor oferta para comprar e vender montarias. Capacidade de grupo. De ser fantaria montada em 30%. Tá bom. Quanto mais rápido, melhor a investida. É, tem uma galera para a gente salvar se a gente conseguir nessa aqui, velho. 1200 contra 700, mais ou menos. Quanto que a bola ali você tem, velho? 150. Pegaram o castelo. Esperar separar esse exército de 270 agora deles aí e ver se a gente precisa pegar ele isolado. Os caras. Que batalha, Arthur. Os caras estão atacando o castelo, velho. A gente já doaram um monte de tropa ali. A gente já doaram um monte de tropa ali. A gente já doaram um monte de tropa ali. Endereço de cavalo por motivos de preciso de dinheiro. Ah, meu Deus! Onde que o cara tá indo, oi? Eu consigo pegar esse castelo aqui O problema é só que Que tem um pequeno exército aqui do lado Eles vão cercar o castelo, fica vendo Ah, vou fácil, fica vendo Eles vão cercar, certeza Pessoal minha patrulha aqui, né, pra atacar Não cerca esse castelo, cara, pelo amor de Deus Como você pega esse banner, eu ganhei num torneio Ita Games Mano, com mil eles fazem o que eles quiserem Eles podem cercar qualquer lugar, que a gente não vai ter como fazer frente Onde que a minha cidadã tá presa lá mesmo? Ascar, onde fica a Ascar? O cara cercou o castelo O mensageiro trouxe uma oferta de casamento com Najum e Rafiza Ih, casamento com meu irmão, hein Vamos ver quem que é Rafiza antes de eu aceitar isso aí Só pra julgar, né, velho Foda, eu não ganhei oferta de casamento Só porque eu sou feio, né, velho Rafiza, essa é a Rafiza Ela é uma boa intendente, então daria uma excelente governadora 21 aninhos É do Klaus Banu Atige Acho que é uma boa, velho Inclusive eu não nomeei meus NPCs, né Vou nomear do jeito que tava antes Tava o Ifrit, né Ifrit Najum Tava antes Primeiro aqui Eu coloquei o nome da galera aqui, né Bantum, sei lá, velho Sempre clica na pena errada Ifrit Najum Quem que ia ser a... Aí o meu curandeiro era o... Zoom, né, que eu lembro Zoom O Erudito Quem que ia ser a azarada das caravanas aqui, meus dois irmãos Minha irmã e meu irmão Tenho dois irmãos Já vi que quem for da caravana vai ser muito chingado na campanha, viu Já avisando Esse primeiro aqui, ele é meu cirurgião e essa aqui é da caravana É, o Arthur vai ser meu irmão mais novo aqui, então Arthur Fatid Só pra ficar o nome original ali Bom, se alguém quiser ser nomeado nos outros dois aqui, é só falar, velho Oi, 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 oi Caralho, eu quero muito tacar esse cara, velho Palavras não expressa Ah, eu ia aceitar a oferta, né Já fiz, sim Kazoo, ae, Frit Bride, bride, bride ae, Frit Ae, memória, tô ae, tô E aí E aí E aí E aí Muito bom, muito bom. Tá bom, canto calanguinha ali. Aí ela aparece o nosso clã ou o nosso vai pro dela? Ah, ela tá aqui, Rafiza, beleza. Ela veio pro nosso. Muito bem, Efraim, parabéns pelo casal aí, viu? Faça muitos filhos, por favor. Eu te peguei, maldito. O que é o seu nome? Ahn... Renda, seu boa. Hum, é mesmo boa? Vamos ver, eu não consigo bater nem não, mas eu acredito. Agora eu só queria a minha esposa, né velho? Só queria a minha esposa, mano. Qual que é o problema? Ninguém quer casar comigo, cara. Por quê? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Nossa, mas Arqueiro morreu bonito, né velho? 30 cavalinha ali. Infantero! Aperte, move! Aperte, faça uma ponte de espelho! Aperte, avançada! Infantilidade, move! Aperte, move! FUTMAN! FOR-ARCHERS! MOVE! CAVIL, FOLLOW ME! INVACTORY, MOVE! Eu vou matá-los todos! Parada amigo, como você conseguiu esse camelo? Eu quero a barda desse camelo Passe, passe imediatamente Passe, passe imediatamente Então né velho, por favor não matem os camelos Eu quero muita barda, tem muitos camelos disponíveis Vai correr pra água amigo, seu cavalo sabe nadar? E aí Felipe, boa noite O seu Pacharmin conversa fazendo missão para os aldeãos lá Tá bom, tá bom O que importa é o loot e se possível uma barda de camelo Cara Eu vou deixar você Eu agradeço, quando finalmente chegar a hora da sua derrota Eu farei sua morte em ser rápida e piedosa A menos claro que você queria se juntar a nós Adeus por hora Eu mando o cara embora e ele me ameaça ainda É foda Vou pegar os arqueiros montados aqui Vai ficar nesse daqui Peguei de cara da bexiga Meu Deus do céu Investimento, investimentos Vamos ver, por favor Uma barda de camelo Eu nunca pedi nada nessa vida Uma barda de camelo, por favor Por favor, cara Uma barda de camelo Só veio o camelo de guerra, cara Dá moral Fazer 74 vezes que Zane está querendo montar em camelo Mas eu já monto no camelo A questão é que eu não tenho a barda pra ele Aí ele está muito papel Mais 4 de moral adicionado no início da batalha Quando vocês estiverem atacando É melhor pegar atacante Vamos evoluir o charme aqui um pouquinho A gente está cercando a cidade de Foderáshka ali Ah, eu não tenho como bater nesse exército, cara Dá moral O que você falou Parece que você falou Boa noite, Felipe Aí eu falei Boa noite Então, né No caso, tem pouca gente Eu poderia ter ido atacar Mas Eles colocaram guarnição lá agora Ih, caralho Tem 56 lá A situação está tensa e dramática Desse lado aqui, viu Já estão lá no castelo Já, viu Vai ter que vender as coisas aqui Vai ter que vender as coisas aqui Tá, quero Muito bem Muito bem Muito bem Meu Deus Por que você faz isso comigo, cara A primeira cela de camelo que apareceu 40 mil O que é isso, cara? É de ouro? Meu chapéu Cacetada Que facada no coração Que eu tomei agora Pode vender todos esses bagaços aí Vende a vaca Vende a ovelha Vende o javali É isso Prefiro virar lord que comerciante Que é uma bosca muito da hora Mas vocês estão precisando Pode ser Virar comerciante Cara, você pode ser Minha outra irmã Você estava na minha No nome da minha irmã Talvez, né Então aqui vai ser a Felipa Alia Voltamos a 11k, hein Será que agora temos chance Com a Com a Arwa Precisa casar, velho Tá, vamos voltar lá pro front Ver quem consegue ajudar agora Eu tô com um dinheirinho bacana Eu tava só com medo de falir antes Ah, esses cedem venda meus prisioneiros, né Pra não ficar lento Se bem que Não são bandidos Por exemplo, tem aqui, né Então não vai dar pra jogar Pra trabalhar ali Ah, então esquece Como você fez pras armas voltarem a funcionar Foi sorte mesmo Não, eu tive que começar de novo Eu tava jogando de Império, lembra? Agora eu tô aqui com o Aserator Aí eu desativei aquele mod por completo 170 Tá, pô, tá, pô Você vai conseguir ajudar? 123 170 É, se eu entrar ali vai ficar quase igual pra igual Batalha, velho Mas eu não tenho exército elite pra ajudar, velho Deve até eu chegar lá vai morrer mais uns 20 ainda 65 arqueiros em 1 Meu amigo Não tá boa situação pra gente não, viu Tamo tomando um pau inacreditável Tento? Então vamos tentar, vai A Infantaria vai ser moída até chegar na deles Mas se a minha chegar aí talvez tem alguma chance Ilha E aí 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 Atenção, avançando! Atenção, avançando! Cavalry, avançando! Arqueiros, avançando! Atenção, avançando! Calma azul! Hora! Atenção, avançando! Atenção, avançando! Infantação, avançando! Atenção, avançando! Atenção, avançando! Archer, avançando! Esquece que a galera é deles, a gente tem que der o bala aos arqueiros, né? Só que eles estão muito colados na infantaria Eita porra, devia dar um estranho 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 Eu perco só na infantaria também que já tem 68,44 Não dá não, esquece Só se meu exército fosse 100% level máximo Pra ter uma chance isso aqui dar certo Eu ocupo o zoom Se o zoom fosse meu conselheiro de guerra Eita porra, devia dar um estranho Uma segunda Uma segunda Um estranho Um estranho Uma segunda Sendo um estrategista, você é um excelente cirurgião, isso é um fato. Ué, agora eles não atacaram aqui. Ué... Esse cirurgião quer que todos morram, então né? Agora eu vou ser obrigado a participar da brincadeira aqui. Só estou dando mais trabalho para mais dinheiro, preciso de pessoas machucadas para poder extorquir, caralho. Vou ter que pegar o outro cirurgião, pelo visto. O nosso está corrompido. Achei que tinha pegado o cirurgião, eu peguei o cirurgião brasileiro. O cara quer só ganhar dinheiro em cima dos outros. Achei que tinha pegado o cirurgião brasileiro. Vamos ver, batalha de cerca agora sem o mod que mudou com o comportamento da máquina. A estratégia de fazer bater e correr para cavalaria arqueira. Até a nossa refletaria, daí deixar-se bater e dar a volta. A ideia simples é essa. Se ele for um inimigo e tem maior vantagem de arqueira, é difícil fazer isso. Quilo que eu peguei. Infanteria! Trude! 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 Soldados! Senti a maldade daquela catapulta ali, senti! Fica aí, camelinha! Ah, eles tão bonitinhos, ó! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! Soldado, segui-me! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! O camelo não dá a mínima para a guerra! Fala, Shartor! Que medo é esse cara? Pelo amor de Deus! Sente e aproveita! Vou também, foda-se! O que foi? Você está morto! Vou perder a mãozinha aí, quero ver atirar agora. Boa tarde, família. Porra, muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Pelo amor de Deus, os caras me prenderam aqui. Segura o escudo agora aí, mano, quero ver. Tem todo mundo de férias aqui parado, eu estou me matando por quê? É foda, né? Muita gente! Muita gente! Fala de férias aqui! Vem empurrar para fora aí, gente! Parecendo um porto de espinha, mas estou vivo! Tum 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 Tum! De nada pela ajuda... Nossa! O tanto de prisioneiro que os cara tinham! Que eram os mamelucos... Hum, acho que é isso. Espata! Livrar dos prisioneiros aí pra ficar mais leve, né? Tá, salvo aqui. Deu bom. Pequenas vitórias, a gente aproveita. Será que eu tento de novo ser humilhado? Tento ajudar, ainda sou humilhado. A cidade vai cair aqui. Caiu. Pelo menos eles chegaram aqui com 1.400 e estão com 600 agora, né? Tudo bem que estão com 200 feridos ali. Nossa, cidade de prisioneiro. Vamos bater esse aqui de 200 aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É, acho que não tem muito o que eu fazer aqui agora, né? 119 contra 226. Vamos ver se a gente recebe alguma ajuda aqui, velho. Ajuda aqui, Thaís. Eu te ajudei de outra vez, velho. Puta, fodeu. Meu Deus, cara. Agora acho que a gente tem chance, hein? Cara, sem condições. Tá doido, velho. Meu chapéu. Muita gente, cara. Todo império tá aqui, velho. Arthur, não tem como atacar a cidade, cara. Você tá vendo na tela do jogo? Tem um exército de mil caras. Mil! Até eu fazer acampamento eu morro, velho. Não é questão de eu conseguir, cara. Eu não tenho tempo. Não é Warhammer. Eu ataca no mesmo instante que eu pego a cidade. Eu achei esse cara com zero pessoas aqui. E aí, tem aqueles prisioneiros, foda-se. Eu, cara. Tchau. É... E aí E aí E aí E aí E aí Aventa esses lixos aqui Lança de ponta nodosa com frisos Ele está com metade da força Comparado com eles Pegaram a cidade, eu estou cercando o castrado de plomo Puta, agora que vocês decidiram quem vai ficar com o castelo No meio do circo, não, você vai ficar com o castelo Aí é foda, o cara já assumiu a bronca afundando Cadê? Eu vou tentar falar com a cidadana de novo Arwa, olha quem está aqui, sou eu de novo Ela está presa Téfilo do Império do Oeste Se eu resgatá-la, seria o ato heróico que eu preciso Vou tentar mandar uma negociação desse cara Vamos pegá-la Vamos salvá-la, amigos Uma exagera deve ser enviada para tratar negócios Agora então, venha a mais perto Me desculpe, mas não pode ser muito preocupado Eu vou pedir para o seu nome Eu sou o Kundal, é você quem é? Teve da casa dos cornos Quero o quê? Quero tocar uma palavra É, não tem como eu fazer essa bagaça aqui Pô, seria tão legal se pudesse negociar ali com ele Sobre os termos de salvar a cidadã ali, velho Seja, ela não é o cara que eu estou procurando, velho É o Téfilo, o Téfilo está no castelo de Tublis Será que ele foi visto da última vez? Que é aqui em cima Será que ele está no meio de toda essa galera aqui? Está meio difícil de fazer alguma coisa nessa briga aqui, né? Sendo bem sincero Qualquer lugar que a gente olha é morte E os exércitos que os Aziray estão mandando está muito patético, velho Olha lá, não tem como fazer frente com isso aqui não, velho Isso aqui se atropela a qualquer facção do jogo E eles não mandam bando não servir não, eles vão ficar aqui até morrer Ii'll move isso aqui Ok bueno, vamos lá Vamos lá Ok through the minute Eu vou começar tudo mais Ok Quebrar a economia eu não sei, mas que eu vou ser odiado por muita gente, eu vou. Vai para o seu campo, ok? Sessenta e sete. Vou contar a real nos camponeses, já que eu não posso fazer nada. Dentro dos grupos de médias, gente contra os level 1-0-3-0-3-0-3-0-3-0-4-0-3-0-3-0-7-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 O que é isso? Eu desculpa hein Camelo Eu desculpe eles Não é uma batalha para se orgulhar, mas é o que a gente pode ganhar. Todos vão lhe dar ajuda! Tem que tomar cuidado com essa salada galera aqui, mas eu tenho preciso de uma infantaria de qualidade, porque se não tomar um wipe inacreditável aqui. Não vou ficar enrolando muito tempo aqui não, porque vou começar a burotar os caras para me seguir aí. O cara está escondendo um castelo. Ah, calma. Os caras já estão como online, meu Deus do céu. O Dazzle Raven vai mamar bonita essa guerra aqui mesmo, a força dos caras não para de aumentar. A força dos caras não para de aumentar. Amém. Seiscentos. Mas não é aquele ali. É o Tadeus esse aqui. O que tá com ela é o Téfilo. O Téfilo passou do meu lado? Não, pô. É o Tadeus. Castelo de Ain Balik. Ele tá aqui nesse exército aqui, ó. Rapaz, é preciso a gente recuperar essa guerra ainda? Eu não tô vendo muita esperança não, velho. Já estamos apanhando que nem um condenado só. Esses exércitos que você monta, Kid, são um lixo completo. Tem uma força digna. Fazer frente aos caras, velho. Mudo de lado. Ah, pronto. Só porque você quer. Tchau. 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 É isso né, vamos nas pequenas batalhas aqui que a gente consegue. O que a gente encontra isolado que deve eu pegar aí, nossa. Então, é que matar a aldeia e ficar saquendo a aldeia não é bem o tipo de personagem que vocês falaram que eu vou montar, essa que é a questão que eu estou montando todas as vezes, vocês falam para fazer um personagem honrado aí e tal, alguém que atacar a aldeia e a aldeia não é o melhor exemplo do mundo disso. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah é, mas fazer a paz não depende de mim né? É que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa. Boa.